Então, Capsu, e nós vamos falar agora do caso do Outback de São Luís do Maranhão, que deu uma confusão danada. Uma moça, parece que ela é advogada, foi no Outback e se sentiu incomodada com o fato de que a garçom que estava atendendo a ela ter se ajoelhado para ficar no mesmo nível do olho do cliente. Vamos entender esse assunto? Isso criou um caso enorme, o Ministério Público do Trabalho está em cima do Outback. E a troco de que exatamente? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Shurai Kurai, o Uarrobouzele e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Outback, para quem não sabe, é uma rede de comida australiana muito famosa, muito boa, tem no mundo todo. Aqui no Rio de Janeiro tem também, volta e meia o como lá. E gosto muito da comida, é bem legal. É meio caro, tá? Eu acho meio caro o lugar, mas é bacana, é boa a comida, né? E eles têm todo um diferencial de atendimento, de criar uma atmosfera de intimidade. Então você vai no Outback, é uma atmosfera informal mesmo, desde a decoração da loja até uma coisa toda ali. É tudo realmente para manter uma coisa informal, né? E comida australiana, para quem não sabe, tipicamente é churrasco, é carne, né? Um monte de tipos de carne lá, mas vale muito a pena. Enfim, a Outback abriu uma filial lá em São Luís do Maranhão. Filial, na verdade, a Outback tipicamente é uma franquia, né? Então, na verdade, foi alguma pessoa de lá que abriu a loja franqueada da Outback, coisa e tal. Eles têm todo um rigor com a produção da carne, o pãozinho do Outback, que é muito bom também, coisa e tal. Enfim, o que pegou foi o seguinte. Essa moça, ela foi lá no Outback e uma das funcionárias que foi atender ela, a moça que estava servindo ela, né? Ela se ajoelhou para falar com a cliente, com os olhos do mesmo nível do cliente. Isso é uma dica que o pessoal faz. Não é só Outback que usa isso. Tem um monte de restaurante que usa essa ideia. justamente a ideia é criar mais intimidade com o cliente, é deixar o cliente mais à vontade. Quando o garçom, a pessoa que serve a mesa, ela está em pé do lado do cliente, isso gera um certo desconforto no cliente. Não é uma coisa que... Não é que isso faça uma diferença danada, mas, entendeu, psicologicamente a pessoa se sente melhor, se sente mais íntima se estiver no nível do olhar. E o Outback usa isso em todas as lojas dele, no mundo inteiro. Todo mundo faz isso. E aí, o que aconteceu? Essa moça ficou incomodada com o fato da garçonete lá, da moça que estava atendendo ela, ter se ajoelhado para falar, né? E gravou um vídeo e isso causou um rebuliço. O pessoal, não, porque estão condenando a moça que serve lá, o joelho dela está doendo e não sei o que lá. E acharam um absurdo que a moça está sendo submissa e coisa e tal, está submetendo ao pessoal da mesa, ficou uma coisa meio assim de... Não, a ideia é justamente a questão do contato visual, não é ser submissa, não é nada disso. Talvez, justamente como foi uma unidade recém-inaugurada, a moça não soube fazer direito, acabou fazendo a coisa errada e coisa e tal, e acabou causando esse transtorno inteiro, né? Agora, vamos supor que, por hipótese, um restaurante resolva adotar isso como prática, que para servir a mesa, o garçom tenha que se ajoelhar. Qual o problema disso? Isso é a técnica do restaurante. O restaurante quer fazer servir com esse diferencial. E daí, se a pessoa não quer trabalhar lá, é só não trabalhar, pede a demissão, ninguém é obrigado a trabalhar em lugar nenhum. Tem um amigo meu aqui no Rio, que na época que ele era mais novo, começando a trabalhar e tal, ele trabalhou no Outback, servindo mesmo como garçom, e dizia que era excelente, melhor coisa, melhor emprego que ele teve na época, ganhava muito dinheiro com gorjeta, ganhava muita coisa mesmo, e ainda se divertia lá, a equipe é bem animada e coisa e tal, ele gostou muito da experiência de trabalhar lá, né? E no momento que você sabe que isso tem um propósito, não tem nada de humilhação, não tem nada disso, é o trabalho dela, o trabalho dela era aquele ali. É o que eu falo, essa visão do pessoal, acaba que essas notícias escandalosas sobre trabalho escravo, trabalho equivalente à escravidão, e não sei o que lá, isso fala muito mais sobre a sensibilidade da pessoa que está denunciando, do que a sensibilidade da pessoa que está fazendo o trabalho. Para pra pensar, a moça que está servindo ali, ela não achava tão ruim assim, afinal, ela estava trabalhando ali, se ela achasse ruim, ela teria pedido demissão, não teria trabalhado ali, né? Então, no final das contas, é isso, acaba que essa moça aí criou um caso danado, depois o Ministério Público do Trabalho, porque, lógico, o governo adora esse tipo de coisa. É o tipo do caso que o governo adora se meter, por quê? Porque ele sabe que não tem risco, você acha que o Ministério Público vai querer correr atrás de empresas que realmente maltratam os funcionários? Vai querer correr atrás de mafioso, de traficante, de pessoal do mal? Não, eles não querem mexer com isso, não, isso dá trabalho, isso é arriscado. Melhor incomodar o dono do restaurante ali que está tentando fazer a coisa e coisa e tal, e aí criar um caso danado, estão falando em multa, que tem que multar, e tem que pagar a multa, e vai ter que assinar um termo de ajuste de conduta, e não sei o que ela, sendo que ninguém reclamou, ninguém reclamou da situação, isso já existe há anos, aqui no Brasil sempre existiu isso, no mundo inteiro o Outback funciona desse jeito, nunca ninguém teve problema disso, a moça aqui se sentiu incomodada, caramba, não compra mais no Outback, não vai mais no Outback, não tem problema nenhum, aí criou-se um escarcel em cima disso, eu não estou reclamando dela não, porque eu acho que ela fez o correto, ela se sentiu incomodada, reclamou, beleza, é direito, agora, caramba, o Ministério Público do Trabalho, vir fazer um escarcel em cima disso, multar e coisa e tal, é um absurdo completo esse tipo de coisa, não tem lógica nenhuma isso daí, porque é o que eu falo, se a pessoa que está ali, que está trabalhando, acha mesmo muito ruim, é só pedir demissão, ninguém precisa ser incomodado com isso, e tem trabalhos que realmente demandam você fazer esforço físico, a verdade é essa, tem trabalho de tudo quanto é tipo, e é o que eu estou falando para vocês, até onde eu sei, trabalhar no Outback é muito bom, você acaba recebendo uma boa quantidade, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o pessoal falava que era muito bom, não sei como é que está hoje em dia, não sei como é que é lá em São Luís do Maranhão, mas no final das contas, repara, o pessoal está reclamando, está criando um caso em cima de um negócio que não tem nada, ah, mas a moça falou com ela que o joelho doía e coisa e tal, e coisa e tal, caramba, você está trabalhando com o joelho doendo, pede demissão, vai trabalhar em outra coisa, por que faz questão de trabalhar em um lugar que te força a fazer uma coisa que te dói o joelho? É o tipo da situação que você só prejudica, só dificulta a coisa, eu acho realmente, é um exemplo de como é essas leis trabalhistas todas, a pessoa fica incomodada com isso, a pessoa olha para aquele alojamento de funcionários lá nas vinícolas, caramba, que coisa análoga à escravidão, ela acharia horrível morar ali, sendo que a pessoa que está morando ali está achando razoável, você não pedia demissão e ia embora, ninguém estava sendo obrigado a trabalhar ali, isso que acaba criando um custo enorme no Brasil para quem quer empreender, você tem uma insegurança jurídica enorme, o governo adora correr atrás de achar coisas horríveis e coisa e tal, sendo que no final das contas a solução é muito mais simples, se o trabalhador está incomodado com aquilo ali, ele pede demissão, o que impede o trabalhador de pedir demissão e trabalhar em outro lugar? Não tem nada que impeça, ah, mas não tem emprego, é o único emprego que ela tem, olha, essa desculpa não existe, porque a pessoa sempre pode empreender, sempre dá para você trabalhar por conta própria, então se você está insatisfeita com o emprego, se você não gosta do que você está fazendo, peça demissão, abra um negócio para você, comece a prestar o seu serviço no mercado de forma aberta, essa ideia de que, ah, não, não pode, é muito sacrificante para ela, o pessoal colocando aqui, não, porque isso pode colocar a pessoa no nível de submissão e coisa e tal, e qual que é o problema disso? Se o contrato foi esse, se o contrato é para ela servir a mesa, a ideia é essa, o trabalho que ela está fazendo ali é esse, o que vai acabar acontecendo é que o pessoal vai botar robô nesse restaurante todo e vai acabar com esse pessoal, essa reclamação do Ministério Público do Trabalho vai ser mais um passo em direção a automatizar a coisa toda, acabar com o emprego mesmo, bota robô, robô não tem problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.